Eduardo Costa rasgou o verbo sobre os críticos musicais e alguns críticos e professores, como o grandioso Leandro Voss, acabou sentindo a indireta pra ele e acabou respondendo aí o Eduardo Costa. E aí envolveu o Barreto, da dupla Brim Barreto. E aí o caos foi completo. Eu vou noticiar aqui pra vocês o que aconteceu. Roda a vinheta! A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no Canal TV Meu Sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí, vamos atingir mil likes neste vídeo. Se você gosta aqui do Canal TV Meu Sertanejo, nos incentive aí com like, isso ajuda muito o nosso canal. Já que o YouTube, né, tá sendo um problema pra grandes youtubers sertanejos, muitos youtubers sertanejos estão abandonando o YouTube. E nós aqui do TV Meu Sertanejo, não vamos abandonar vocês, porque a gente sabe, a gente tem grandes inscritos fiéis aqui do nosso canal que gostam de acompanhar o YouTube. E a gente, né, a gente tem que ficar preso só ao YouTube também, a gente está em outras plataformas, os aplicativos vizinhos aí, de conteúdos rápidos. A gente também está tentando se readaptar a essas outras plataformas, então, se você quiser seguir a gente lá no TikTok, é só procurar lá TV Meu Sertanejo e também no Instagram, tá bom? Bom, galera, tudo aconteceu quando o Eduardo Costa foi lá fazer uma entrevista com o grandioso Piunti, André Piunti, isso mesmo, um grande jornalista aí da nossa música sertaneja. Que sal maior, né, ele que é contratado da Globo, sempre aparece lá na Globo falando sobre música sertaneja, entende muito sobre a história da música sertaneja, tira o chapéu. Grande respeito aí pelo André Piunti e sempre faz entrevistas muito legais, muito bacanas, né? E ele chamou lá o Eduardo Costa, o Eduardo Costa foi lá e ele rasgou o verbo, isso mesmo, turma, você tá doido, Eduardo Costa? Você sabe que ele deu uma amenizada aí nas polêmicas e tudo mais, é um novo homem, um novo cara, como eu falei aqui pra vocês, se vocês não viram o vídeo que eu fiz sobre o Eduardo Costa, sobre esse novo lado do Eduardo Costa, mais musical, né, deixando as polêmicas de lado. Mas numa entrevista não tem como não falar sobre polêmica e tudo mais. O Eduardo Costa acabou falando, né, desabafando, que são os críticos sertanejos segundo aí o Eduardo Costa. Ele diz, né, que os críticos sertanejos são muito idiotas, na opinião dele, porque às vezes pegam um trecho, como eu vou colocar o vídeo aqui do Eduardo Costa, pegam um trecho de um show, depois de quatro horas o cantor cantando, e vão criticar esse trecho desse show do artista que ele desafinou numa nota e tudo mais. Eu vou posicionar aqui pra vocês e lembrando que aqui eu não tô querendo criticar, apontar, ninguém, trabalho de ninguém, tá? Eu tô fazendo aqui meu trabalho de noticiar vocês, deixar vocês atualizados. Então aqui não é direto ou indireta pra ninguém, a gente tá noticiando aqui o que que tá acontecendo, tá bom? Vamos colocar o trecho do Eduardo Costa, depois eu vou colocar a resposta do Leandro Voz, que ele achou que essa direta aí, essa indireta do Eduardo Costa foi pra ele. E aí o Barreto, da dupla Bruno Barreto, também entrou na história, e eu vou mostrar pra vocês. Confere aí o que que o Eduardo Costa falou. E outra coisa também, hoje acontece muita crítica, né, tipo, você vai cantar uma música aqui, por exemplo, que eu tô cantando pra você aqui, aí um cara vai ouvir, ele fala, nossa, só que o cara não sabe, que aqui eu tô batendo uma pelada, eu tô em entrevista com um amigo meu, eu tô com nenhum compromisso de, ai, não, cara. Porra, essa crítica, os críticos de música de plantão são muito idiotas. Muito mais sem, né? Se, até, eu até falo, porra, se você tem a cena do sucesso, por que que você não conseguiu fazer? O crítico de música, ele é um artista frustrado. Então, como ele não deu certo, ele começa a pôr defeito em quem deu, entendeu? Então, o cara começa a tecer crítica com relação a você, Ah, não, porque aqui ele não chegou no tom. Você vai pegar um cara como o Gustavo Lima, cantando no Mato Grosso, fazendo cinco horas de show, aí o cara filmou, às seis e meia da manhã, ele começou a cantar, era uma hora da manhã, às seis e meia da manhã, ele tava cantando. Aí um cara vai lá, faz um vídeo e fala, não, o Gustavo Lima errou essa nota aqui. Porra, bicho! O cara tá se divertindo, cantando pra... Chegou a certa hora, o cara não tá mais cantando pelo compromisso. Agora, se eu for fazer um show do jeito que o crítico quer, eu vou entregar um show totalmente mecânico. Porque aí eu vou cantar bem cantado, eu não vou ter... Essa interação que eu faço aqui, já acabou. Eu já não tenho... É... Me apaixone! Já foi! Você já saiu do... Então, se eu pegar o microfone e ficar quieto, técnico, beleza, vai ficar bonito. Mas você não vai gostar. Isso mesmo, turma! E aí, o Leandro Voz, ele acabou respondendo no seu TikTok, no seu Instagram. Vou colocar aqui o que ele citou. Vos me enviando esse vídeo dizendo que Eduardo Costa estaria me dando uma indireta. Eu não consigo acreditar, mas vamos lá. Digamos que seja. Eu não sou um crítico musical. Eu sou um professor de técnica vocal que sei cantar. Então não existe frustração em quem sabe cantar. Eu sei a sensação que é você cantar bem. Eu acho que uma frustração maior existe em um cantor que ganha muito bem pra isso e às vezes não consegue cumprir o seu papel. Vai dar desculpa de tempo de show? Cante menos tempo, mano. Ah, porque bebeu? Não beba! Ah, porque eu faço 30 shows? Não faça! Tudo é uma escolha. Continue dizendo que eu não acredito que seja uma indireta pra mim, mas se for, eu acho meio estranho. Logo o Eduardo, que paga inúmeros youtubers pra falar bem, deveria entender que o Leandro Voz não segue esse jogo do toma aí um troquinho pra falar bem de mim e todo o meu conteúdo lá é pra galera da Voz. E sobre ele dizer que se cantasse afinado ficaria mecânico, é engraçado porque Aretha Franklin afinada nunca foi mecânica, Elvis Presley nunca foi mecânico, Fred Mercury jamais foi mecânico e muito menos o nosso grande Emílio Santiago, afinadíssimo e com uma leveza, com uma interpretação sensacional. Para de dar desculpa, Eduardo, para de dar desculpa esfarrapada. Só um ponto aqui que o Leandro Voz acabou falando no vídeo, né, que os youtubers sertanejos são pagos pra falar bem. Ele não tá falando de mim, né? Porque eu não recebo um real de nenhum artista pra falar bem. Se eu quero falar bem de um artista, é um posicionamento meu. Se eu quiser falar mal de um artista, é um posicionamento meu. E se o Eduardo Costa paga pra algum youtuber, aí o problema é dos outros youtubers. Eu, particularmente falando, não recebo um real e nunca recebi de nenhum artista. Porque eu quis fazer, igual o último vídeo aí que eu fiz do Eduardo Costa. Eu quis fazer o vídeo do Eduardo Costa. Eu achei legal ver esse lado do Eduardo Costa. E aí eu falei sim ali da música nova que ele tava lançando. Mas foi porque eu quis, não foi porque ele me pagou, tá bom? Só pra deixar claro. E aí depois da resposta do Leandro Voz, lá no Conceito, nossos amigos lá do Conceito, acabou pegando o trecho do Eduardo Costa. E o Barreto respondeu a publicação lá do Conceito. O Barreto comentou o seguinte. LV, pega essa pra você que essa é de graça. LV, pra quem não sabe, Leandro Voz, né? E aí o Leandro Voz respondeu. Barreto, você deveria afinar antes de mencionar minhas iniciais. Nem coragem de me marcar, você tem. E se abraçou a uma fala do cara que mais paga youtubers para falar bem dele. Cantor no telefone. Falei aqui pra vocês, né? Que eu falo que paga youtubers. Youtubers sertanejos. Youtubers, né? Graças a Deus não tava falando de mim, porque eu nunca recebi. E eu queria mesmo receber pra ganhar, pra falar bem. Pô, imagina que maravilha. Ai, ai, cada coisa. Barreto. Eu não me envolvo em treto, irmão. Na época que aconteceu o bagulho da Fátima, eu fiquei na minha. Pois precisava ganhar grana para mudar a minha vida e a vida da minha família. Eu não tinha experiência do mercado, por isso fiquei com medo na época. Mas hoje, que graças a Deus não preciso depender de música, mas financeiramente eu resolvi dar uma atenção pra você. Loco. Mas o EC, Eduardo Costa, tá certinho. Você tem que ouvir isso mesmo. Você tem que ouvir isso mesmo. Isso foi pra você, irmão. Eita. Mas qualquer hora, nós topa frente a frente por esse Brasil, rapaz. Você tem que lavar a boca antes de criticar alguém. Da minha voz, muitas pessoas levam sustento para suas famílias. Aí você assustou, hein, velho? Você tá doido? Quero saber a opinião de vocês aí abaixo. Comentem bastante aí abaixo. Deixem o dedo no like e se inscrevem no canal. Tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho. Fumo! Apertando o botãozinho vermelho. 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 Apertando o botãozinho vermelho.